Foi concluída as construções da nova capela dedicada a São José e da loja da Comunidade Renascidos em Pentecostes. Nesse espaço ainda teremos duas salas para atendimento ao público. A missa de inauguração da capela foi celebrada pelo padre Moacir Anastácio, fundador da Comunidade Renascidos em Pentecostes. Nós estamos nessa terra dedicada à Nossa Senhora da Primavera, a terra de Nossa Senhora da Primavera. E Nossa Senhora estava sempre com São José, esposo, ele é esposo de Maria, então não dá para me separar Maria de José. Então eu senti que eu tinha que fazer uma capela onde Jesus Cristo vai ser adorado, mas que São José é o padroeiro e vai nos ensinar a adorar Jesus Cristo, acolher Jesus Cristo, receber Jesus Cristo e principalmente amar Jesus Cristo. Essa é a razão porque eu quis que São José também estivesse na missão da Comunidade Renascidos em Pentecostes. Como co-celebrante tivemos o padre Jefferson Silva. Como foi participar dessa celebração tão importante para a Comunidade Renascidos em Pentecostes? Então, momento de graça, porque nós podemos contemplar mais um espaço onde Jesus vai ser adorado. E isso é maravilhoso aos olhos de Deus. Como o padre Moacir falou na humilha, é o coração. Um coração que vai acolher cada um daqueles que virão para a obra Renascidos. E dedicado a São José, pai adotivo de Jesus, e que a gente possa viver essa paternidade. Então é uma graça muito grande poder estar presente aqui nesse momento, que é um marco para a obra Renascidos em Pentecostes. Novado seja por tudo que o Senhor vai realizar na nossa vida. Novado seja pela vossa obra. Novado seja, Senhor. A nova loja conta com um espaço mais amplo. Então, nosso coração transborda por ter um espaço que possa te acolher, ter um espaço infantil, aqui você se sente mesmo aconchegante, aqui você se sente mesmo em casa. Então, hoje é um dia de muita alegria, e eu espero que essa mesma alegria também transborde no seu coração, na nossa nova livraria. Então, venha conhecer, a gente preparou com muito carinho. Confesso a você que foi uma tarefa muito difícil, né? Mas que Deus colocou os seus anjos para me ajudar. E eu quero agradecer aqui a todos que fizeram parte desse projeto, a todos que me ajudaram, principalmente na área de decoração. Eu sou muito ruim, mas graças a Deus, a nossa arquiteta, ela conseguiu aí trazer uma novidade, né? Trazer todo o ambiente para que você se sinta em casa, né? Para que você não se sinta só entrando em uma loja, mas para que você se sinta em todo local, um ambiente de Deus, um ambiente que te espera, um ambiente que realmente vai te levar a viver essa nova evangelização, Renascidos em Pentecostes. Nosso muito obrigado a você, que contribuiu conosco, para que essa obra pudesse ser realizada. Pedimos a nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoe a cada colaborador, que acreditou na nossa missão, de evangelizar sem fronteiras. As obras ainda continuam. Necessitamos ainda do seu algo mais. Ainda precisamos construir alguns prédios e fazermos algumas melhorias que se fazem necessário. Desde já, agradecemos as vossas orações e rogamos a Deus que te dê em dobro tudo aquilo que dedicas à comunidade Renascidos em Pentecostes. Então, você que nos ajuda, você que vai nos ajudar sempre, você que vai estar conosco, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor volte o seu olhar para ti e tenha misericórdia em ti, que o Senhor te abençoe, com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe.